Tem um vectra grudado em mim Não vou chamar borracha, porque você não sabe Ah, mas não tem escada em cima Ah, mas não tem escada em cima Não tem escada em cima Agora vamos embora definitivamente Fazendo um teste da câmera à noite Porque eu não gravei com esse celular à noite ainda Ainda não fizemos vídeo à noite com esse celular Mas vamos ver como que fica Só um testezinho Ainda não está bem à noite É 6h22 agora Essa é a entradinha ali na frente, tem que cuidar bastante Os caminhos não viram com tudo aqui Não tem espaço para eles virarem Daí eles invadem a outra pista Eita, os caras já estão empurrando Tem que dar uma segurada no acelerador Por causa que a gasolina está cara demais Eu não sei se está focando, gente Se está focando na estrada Só sei que o dia está bonito Vou começar fazendo uns vídeos diferentes ultimamente É que eu estava trabalhando muito Estava sem tempo, né? Mas agora eu vou conseguir um tempinho a mais Fazer uns vídeos diferentes Vou no posto de gasolina lá Onde eu sempre falo para vocês Gravar uns carros top Gravar os caras arrancando os carros lá Aquela é massa Lá é lugar para carro mesmo A respeito do intake Do carro Eu já comprei praticamente todas as peças Estou faltando uma só Quando eu for colocar o intake Eu vou gravar colocando Vou ensinar como que eu coloco Porque é bem fácil Tipo assim, não precisa levar no mecânico Para ouvir alguém Para montar, entendeu? Você mesmo faz da casa Consegue poupar o avião, né? O rapaz está lá Com o alerta elevado aqui atrás Deixando ele passando Tá arrancando a rota, hein? Mas daí não... Se tivesse de dieta não dá Não dá O cara com o alerta ligado O pessoal não deixa ele passar Sacanagem, né? Eu vou pegar o embalo Vou pegar o embalo O cara não deixou ele passar Sacanagem Pessoal, deixa ele passar Vou pegar a moto Só que a televisão Vou fazer também Nossa, vocês viram o fogo saindo? Coitado Deve estar acontecendo alguma coisa, né? Tá com o alerta ligado Vendo bastante Tem outra aqui atrás Empurrando tudo também É, mas agora não é nada É só as motos empurrando Não sei se está focando, gente Vou acostumar ainda a gravar esses vídeos Tem um mototiro bem louco Passou no lugar que não cabia ainda Aqui agora Vou fazer o teste Fazer um vídeozinho Não sei se quer dizer Não é isso Se gostou, deixa o like Não se esqueça de se inscrever É... Mande... Mande ideias pra mim Nos comentários aí O que vocês querem saber O que vocês querem ver Então que vamos, gente Vamos erguer esse canal Beleza? Até a próxima Tamo junto Falou! Tchau, Tchau! Amém.